Pessoal, então nós estamos concluindo hoje o nosso estudo sobre arte moderna. É claro que esse conhecimento é muito mais amplo, ele é muito mais abrangente. Devido ao nosso tempo, eu sempre tento passar um apanhado geral de uma forma objetiva, mas também de uma forma que não venha a ficar tão resumida a um ponto que vocês não tenham compreensão. E aí nós já, desde o início desse nosso primeiro trimestre, lá na sala de aula física, como aqui na nossa sala de aula por mediação online, aqui na plataforma Google, nós estamos estudando arte moderna. E hoje nós iremos, então, estudar sobre o modernismo no Brasil. Nós iremos falar, de forma mais objetiva, sobre a Semana da Arte Moderna de 1922, que é, então, o pontapé inicial para o surgimento do modernismo no Brasil. Então, revisando aí, gente, o que é o modernismo? Nós já falamos sobre isso, todas as aulas nós fazemos essa revisão para poder associar bem esses conceitos, mas vale a pena fazer novamente um breve aparato sobre o que é o modernismo. Então, nós vamos entender que o modernismo foi um movimento artístico, cultural e literário que surgiu na transição do final do século XIX e início do século XX. Então, com o período de transição de século, estava acabando o século XIX, estava surgindo o século XX. O século XX foi marcado por diversas transformações e o objetivo do movimento modernismo era romper com o tradicionalismo e se livrar dos paradigmas e regras sobre como fazer arte, que prevaleciam até o momento. Então, até o final do século XIX, existia todo um contexto de formas de se fazer arte, existia todo um conjunto de regras para se fazer arte. E aí, os artistas modernistas, influenciados por essa transição de século, eles pensaram, desenvolveram a ideia de se fazer um novo tipo de arte. Então, como que era antes? Antes do modernismo, a arte tinha como centralidade esses três pilares. Primeiro, aí à esquerda, o antropocentrismo. O antropocentrismo queria dizer o quê? Que a arte deveria retratar o homem do seu tempo. Então, nós temos aí a pintura de alguns músicos, aí do período barroco. E essa pintura quer exatamente retratar as características do homem desse tempo. Então, nós podemos perceber aí os cabelos longos, que era algo comum para o homem daquele tempo. As vestes também. Nós percebemos que as roupas eram diferenciadas. Nós temos aí uma musicista provavelmente tocando um cravo. Você vê os vestidões, aqueles vestidos mais longos, aqueles vestidos mais sentidos também eram uma característica daquela época. Se hoje nós temos guitarra, baixo, teclado, bateria, como os instrumentos mais comuns do nosso tempo, naquela época, olha só como que os instrumentos eram diferenciados. Era o violino, o contrabaixo acústico, o violoncelo, e assim por diante. Então, a arte, pautada no homem como centro da arte, é daquele que tentava retratar o homem do seu tempo. Em pilar central, nós temos aí o teocentrismo. O teocentrismo, ele tinha como base o divino cristão como centro da arte. Então, desde o surgimento da igreja, no início da Idade Média, com a queda do Império Romano, o cristianismo, então, principalmente por meio da igreja católica, e mais adiante, no período barroco, com o surgimento da igreja protestante, os personagens bíblicos, as inspirações bíblicas, tornaram-se, então, o centro da arte. Isso daí, desde o século III ou IV até o século XV, o teocentrismo, a inspiração cristã, quase mil anos aí durante a história da humanidade, a inspiração cristã era predominante na história da arte, ou na criação artística, igual nós vimos aí no ano passado na arte barroca, quando nós estudamos arte barroca, nós pudemos perceber que a inspiração do artista era retratar os personagens bíblicos. E, à direita, nós temos aí a mitologia, e a mitologia greco-romana, como centro da arte. Então, nós vamos perceber que, na antiguidade, a mitologia grega, a mitologia romana, eram, então, os principais fundamentos da inspiração da arte. E essa inspiração, ela também, apesar da influência da igreja, essa inspiração da mitologia grega, ela transcorreu durante toda a Idade Média, durante toda a história seguinte da arte. E, ainda hoje, muitos autores, mais chamados autores clássicos, ainda se inspiram na mitologia grega para desenvolver o pensamento da filosofia, baseado na filosofia de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, e, assim, outros filósofos. E aí, nós vamos perceber, então, que, antes do modernismo, esses eram os três pilares que fundamentavam a arte. Então, no início do século XX, surgem, então, os movimentos de vanguarda. Foi o tema da nossa aula da semana passada. E esses movimentos de vanguarda, são chamados movimentos de vanguarda europeias, diversas tendências artísticas que floresceram no continente europeu no início do século XX. Então, chega no início do século XX, grupos de artistas, tendências artísticas, começam a se reunir em busca de uma ressignificação do que era considerado arte. Então, se até o século XIX nós tínhamos aqueles três pilares, o antropocentrismo, o teocentrismo e a mitologia grega, como o centro da arte, a partir do século XX, os artistas de vanguarda rompem com essas tradições anteriores e começam a fazer novas experimentações com materiais diferentes, com técnicas diferentes. E aí eles passam a consolidar o caminho para o surgimento daquilo que veio a ser chamado de arte moderna. E esses movimentos de vanguarda, ou esses grupos artísticos, eles tinham seus nomes específicos, como o futurismo, o surrealismo, o expressionismo, o cubismo, o abstracionismo, o dadaísmo, dentre outros. Então, cada um desses movimentos de vanguarda que nós estudamos na semana passada, se você não viu esse vídeo da semana passada, se você não participou da aula da semana passada, pode ir lá na plataforma, que está explicando bem sobre cada um desses movimentos de vanguarda. Eles, apesar de terem nomes diferentes e técnicas diferentes, eles tinham um único objetivo. Romper com a tradição, romper com a forma de se fazer arte para criar um novo estilo de arte. Então, tudo isso aqui aconteceu, ali na Europa, da virada do século XIX para o início do século XX. Até que nós percebemos que o Brasil, ali também, da virada do século XIX para o início do século XX, também está passando por algumas transformações. E qual era, então, essa principal transformação? No contexto social, sociocultural, o Brasil estava passando da monarquia para a república. Então, nós sabemos que o Brasil, ele foi, entre aspas, descoberto por Portugal. O Brasil foi uma colônia de Portugal durante alguns séculos, exatamente alguns séculos. Depois, o Brasil conquista sua independência e, a partir do momento que o Brasil conquista sua independência, entra ali a figura dos imperadores. Primeiro, o imperador Dom Pedro I e, aí, na figura, o imperador Dom Pedro II. Então, nós temos a monarquia como uma forma de governo no Brasil. Até que chega, então, o Marechal Deodoro da Fonseca, inspirado pelas influências iluministas que aconteceram na França. e ele, então, se reúne com um grupo de militares e diz o seguinte, ó, vamos criar a república do Brasil. Chega de monarquia, chega do reino, né? Vamos criar, então, a república. E, aí, o Marechal Deodoro da Fonseca aplica ali um golpe de Estado. Dom Pedro II, ele foge para a Europa e, aí, é instituída, então, a república no Brasil. E, então, essa transformação de monarquia para a república foi um motor impulsionador para que as mudanças sociais e culturais também acontecessem no Brasil. Várias transformações aconteceram a partir da transformação da monarquia para a república. Acredito que vocês até estudaram isso em história. Um instante, que dá uma notificação aqui. Muito bem. E, aí, então, quando chega no ano de 1922, quando o comemorando o centenário da independência, lembrando que a independência foi isso, o Brasil, que passava por essas diversas modificações sociais e culturais, políticas, econômicas, recebeu, então, as primeiras ideias modernistas. Então, como que nós podemos entender essa transformação social, política, econômica, cultural, artística? Primeiro, o advento da industrialização. Então, nós percebemos que as primeiras indústrias chegaram no Brasil e, assim como a Revolução Industrial influenciou a Europa, ali nos meados do século XIX, a vinda da indústria para o Brasil, a industrialização, a Revolução Industrial que veio para o Brasil, também começou a influenciar essas transformações. O fim da Primeira Guerra Mundial, como nós sabemos, a primeira e a segunda década do século XX foram influenciados pela Primeira Guerra Mundial e a segunda metade do século XX também aconteceu a Segunda Guerra Mundial. A consolidação da República, a República, essa transição da monarquia para a República aconteceu em 1889, então, poucos anos antes da virada do século XIX para o século XX. A abolição da escravatura, então, antes de ser destituída da monarquia, a Princesa Isabel fez aquela libertação dos escravos, lembrando que essa questão da escravidão negra no Brasil fazia parte do contexto social da época, então, a libertação dos escravos foi, de certa forma, um fator transformador na sociedade. O surgimento das primeiras metrópoles, principalmente São Paulo, então, com esse desenvolvimento industrial, começa a crescer, acontece o êxodo rural, as pessoas saem do campo, saem da zona rural e começam a ir para as metrópoles atrás, então, dos trabalhos nas indústrias e as ideias de nacionalismo. Então, nós vamos perceber que, em 1920, tinha toda uma ideia do nacionalismo como fator de política no Brasil. Então, quando nós chegamos em 1922, o modernismo, ele tem início no Brasil. Esses artistas influenciados pelos movimentos de vanguarda da Europa, muitos deles estudavam na Europa, eles retornam para o Brasil e, quando retornam, já retornam com o pensamento modernista para as artes. E, então, eles criam a Semana da Arte Moderna de 1922, que aconteceu em São Paulo. Justamente, em 1922, se comemorava a independência do Brasil, o centenário da independência do Brasil. Influenciados pelos movimentos culturais e artísticos europeus, como cubismo, futurismo, gadaísmo e pelas novas demandas da urbanização crescentes da capital paulista, principal centro industrial do país. Um grupo de artistas promoveu diversos eventos congregando música, dança, poesia e exposições de artes plásticas em busca da construção de uma nova linguagem. E aí, nós vamos perceber que, até o finalzinho do século XIX, a principal forma de expressão artística no Brasil é a arte barroca. Mas aí, já com essa ideia do modernismo, eles passam, então, a expor uma nova linguagem nas artes. E aí, os precursores do modernismo no Brasil, o modernismo brasileiro importou da Europa a postura de destruição dos antigos padrões artísticos, o interesse era desenvolver um pensamento autônomo, livre das escolas artísticas e intelectuais do velho mundo. A arte moderna consolidava-se, então, no Brasil, reverberando novas produções nas décadas seguintes. Pode-se dividir o modernismo brasileiro em três fases. o primeiro modernismo de 1922 a 1930, o segundo modernismo de 1930 a 1945 e o terceiro modernismo de 1945 a 1960. E aí, nós temos, então, à direita do vídeo, uma foto com os principais artistas, então, que criaram e desenvolveram a Semana da Arte Moderna de 1922. As características do modernismo brasileiro não é, desculpe, não é diferente do modernismo criado na Europa. Então, primeiro, a característica de transformação, experimentação de formas e técnicas, liberdade de criação, frequente enganjamento social propondo reflexões sobre a vida humana e o progresso, interesse nas adaptações que o indivíduo sofre no mundo modificado e se apresenta como um desafio à integridade das personagens nas obras, valorização do cotidiano enquanto material para a produção de arte, uso de símbolos para representar as diversas camadas da realidade. O modernismo no Brasil iniciou-se na década de 20, com a Semana da Arte de 1922 e os modernistas também, eles reformularam os parâmetros da arte para adequar-se ao contexto histórico. Então, se, porventura, a arte antes da criação do modernismo tinha como padrão retratar a história do homem daquele tempo, os modernistas, então, passam a adequar essa arte para o contexto histórico que eles viviam naquele momento. Então, o que acontecia no início do século XX? Revolução Industrial, Primeira Guerra Mundial, na segunda metade do século XX, Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí a criação da teoria da relatividade de Einstein, a psicanálise de Freud, e assim, vários outros fatores que influenciaram e transformaram o mundo. Se nós vamos fazer uma análise mais aprofundada do mundo antes do século XX e depois do século XX, nós vamos perceber que a transformação foi muito grande. A criação das máquinas, o surgimento do rádio, o surgimento da TV, o surgimento do telefone, e assim, tantas outras coisas que influenciaram, então, e fizeram com que esses modernistas, eles sentissem essa necessidade de se criar um novo estilo de arte. Então, nós temos aí um exemplo dessas transformações, as características dessas transformações. À esquerda, nós temos uma pintura barroca, influenciada pelos personagens bíblicos, aí nós temos o nascimento do Cristo no estábulo, então, nós vamos perceber que essas regras eram ricos em detalhes, em realismo, tentavam retratar de forma mais real possível a cena e outros detalhes importantíssimos que nós percebemos na arte clássica, na arte tradicional. E à direita, uma pintura surrealista, e aí nós vamos perceber que a ideia era justamente trazer uma transformação, trazer uma arte que ao mesmo tempo não tinha significado, mas que pode ser interpretada por um outro ponto de vista, e aí se propõe uma variedade de cores diferentes, e aí nós percebemos as principais características de transformação da arte, então, isso daí, nós podemos perceber essas duas telas. E aí agora nós vamos adentrar nos principais artistas do modernismo brasileiro e algumas de suas obras. Aí nós temos Tassila do Amaral e sua obra Abucuru, de 1928. Tassila de Amaral era paulistana, nasceu em São Paulo e teve a oportunidade de estudar em vários países europeus. Foi isso que influenciou Tassila a ser uma das principais figuras do modernismo brasileiro. Criou os movimentos nacionalistas, ao Brasil e antropofágico, e marcou seus quadros com paisagens do Brasil, cores vivas e alegres. As suas principais obras são o quadro Abucuru, esse que nós temos aí ao lado da foto da Tassila do Amaral, e antropofagia de 1929 e operárias de 1933. Então, Tassila do Amaral é uma das precursoras do modernismo no Brasil. Estudou na Europa, foi influenciada pelos movimentos modernistas e uma vez que foi influenciada lá na Europa, trouxe para o Brasil esse pensamento modernista. E aí nós temos ao lado da sua foto o quadro Abucuru, justamente por causa desse movimento antropofágico, que tenta de certa forma trazer uma entre aspas deformação da figura humana. Por isso, antropofo que vem de homem e fágico que vem mais ou menos de devorar ou de deformar uma coisa nesse sentido. Depois nós temos o Di Cavalcante, Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, conhecido como Di Cavalcante, nasceu no Rio de Janeiro, foi eleito o melhor pintor brasileiro na Bienal de São Paulo de 1953, foi um dos idealizadores da Semana da Arte de 1922. Também teve contato com diversos pintores internacionalmente conhecidos como Pablo Picasso e Matisse. Em suas viagens pela Europa, gostava de pintar festas populares, favelas, operários, em telas que passavam a constante sensação de alegria e celebração. Suas obras mais importantes são Cinco Moças de Guaratinguetá, que é essa tela que está ao lado do Di Cavalcante, Aldeia de Pescadores e Carnaval. Então, aí nós temos essa tela, Cinco Moças de Guaratinguetá, do Di Cavalcante, também um dos idealizadores da Semana da Arte Moderna de 1922. Cândido Portinari, um famoso pintor brasileiro também, filho de imigrantes italianos, Cândido Portinari nasceu em Brodowski, interior de São Paulo, ainda criança, descobriu seu dom artístico, tendo participado de trabalhos de restauração da Igreja de Brodowski. Quando tinha nove anos, após estudar desenho e pintura na Escola Nacional de Belas Artes, o pintor traçou uma carreira meteórica, sendo o principal nome da pintura nacional, com projeção no resto do mundo. Então, Cândido Portinari, ele, além de ser um grande artista brasileiro, foi reconhecido no mundo todo. Entre as suas principais obras, mais de cinco mil obras, destacam-se o painel Guerra e Paz, o lavrador de café e os retirantes, que é essa tela que está ao lado de Cândido Portinari. E nós vamos perceber que, por exemplo, aqui de Cavalcante, ele já gosta de retratar mais essas festas, o carnaval, as festas nas favelas do Rio de Janeiro, que era a cidade onde ele nasceu e morou. E aqui, já Cândido Portinari, ele já destaca mais esse sofrimento do povo nordestino daquela época, os retirantes que precisavam sair de seus estados na busca de trabalho em outros lugares. Lembrando que a arte moderna, ela é uma arte de protesto e tenta justamente, através da arte, protestar o sofrimento ou as injustiças ou as circunstâncias que o povo daquela época vive ou vivia. Anitta Mafalde, paulistana, herdor da mãe e o dom das artes pátricas. Anitta Mafalde também foi uma das artistas que teve contato com a Europa e lá na Europa ela desenvolveu então o seu pensamento sobre a arte moderna e através disso ela trouxe também a arte moderna para o Brasil. Entre seus principais trabalhos está O Homem de Amarelo que é justamente esse quadro que está ao lado de Anitta Mafalde. O Farol e a Mulher de Cabelos Verdes são aí entre suas principais obras. Então Anitta Mafalde ela é também uma das principais artistas modernistas brasileiras. Vicente de Rego Monteiro um artista múltiplo nascido em Pernambuco que trabalhou com escrita desenho escultura e pintura fez amizade com um grupo de modernistas que idealizaram a Semana da Arte de 1922 e expôs oito de suas obras. O artista também esteve no exterior especialmente na França onde frequentou a Academia Roulien de Paris. Entre suas principais obras estão Mulher com Galinha Deposição e Artesão o artesão que é essa tela que está ao lado de Vicente e do Rego. Seguindo adiante John Grass apesar da nacionalidade e formação artística suíça ele era suíço Grass passou boa parte de sua vida no Brasil trabalhando como pintor e decorador especialmente participou da Semana da Arte de 1922 por conta de sua amizade com Oswaldo de Andrade expondo sete obras também foi um dos sócios fundadores da Sociedade Pro Arte Moderna em 1932. Entre seus principais quadros estão Quinteto de 1976 Magia e Amazonas Amazonas que é esse quadro que está ao lado de John Grass. Oswaldo Goeld conhecido principalmente pelas suas xilogravuras Goeld foi um artista nascido no Rio de Janeiro e frequentou diversas escolas de arte especialmente em Genebra na Suíça pátria de seu pai e aí nós vamos perceber que a maioria desses artistas que desenvolveram a arte moderna eles estudaram na Europa e aí trouxeram então sua arte para o Brasil. Muito bem sua primeira exposição no Brasil foi em 1919 dois anos antes da Semana da Arte Moderna de 1922 nessa época começou sua aproximação com os modernistas entre suas principais obras estão Pescadores de 1950 O Ladrão de 1955 e A Chuva de 1957 e aí a tela O Ladrão é essa tela que está ao lado da foto de Oswaldo Goeld e nós vamos perceber também a característica já bem diferenciada desse artista modernista Ismael Nery pintor paraense que depois de passar um período na Academia Rullian em Paris também outro artista brasileiro que foi estudar na Europa e depois trouxe a arte modernista para o Brasil ao contrário de seus colegas modernistas não tinha influências nacionalistas Nery gostava de pintar a figura humana de várias formas especialmente com toques surrealistas e cubistas morreu precocemente de tuberculose aos 34 anos de idade entre seus principais quadros do autor estão Namorados de 1927 Figura de 1927 também e Autorretrato de 1930 Autorretrato que é essa tela que está ao lado de Ismael Nery Lezar Segari também um artista modernista ele nasceu na Lituânia e naturalizou-se brasileiro ele teve influência do movimento expressionista e impressionista deixou um vasto material que hoje é exposto no Museu Legar Segale em São Paulo entre seus quadros mais famosos estão Retrato de Mário de Andrade Perfil de Izumira e Bananal então o Retrato de Mário de Andrade que é essa pintura que está ao lado da foto de Legar Segale Muito bem nós concluímos então aquilo que nós precisávamos ver sobre arte moderna aula gente um forte abraço para todos vocês e até mais tchau galera muito obrigado tchau professor tchau professor tchau professor eu cheguei atrasado tchau professor tchau